Cachos A moda é assumir o que se tem de melhor e mais bonito O movimento vem só crescendo Não só os adeptos aos cachos O movimento do cabelo delas também Isso fez um bem danado pra Cleane Essa jovem de 22 anos que resolveu assumir os cachos Antigamente, até uns 4 anos atrás Até pra você encontrar produto no supermercado E você não encontrava, era um, dois tipos de cachos E graças a Deus, esses anos pra cá já vem mudando Já tem produto, já tem especialista Já tem tudo que uma cacheada precisa pra manter as suas ondas O que era apenas um hobby se tornou empreendimento Ela abriu sozinha esse salão Onde só atende clientes com cachos Percebe né? O mais legal é que aqui no estúdio dela Não é utilizado nenhum tipo de química nos cabelos Aqui todo mundo usa e abusa dos cachos Até as meninas que trabalham com ela Todo mundo mesmo Pra falar a verdade eu comecei ficando desempregada E meu noivo me deu a ideia de formar um estúdio pra cabelos cachados Já que é o que eu amava E eu comecei a atender a domicílio em todos os bairros de Boa Vista Foi quando a demanda começou a ficar muito grande E eu resolvi ir pra dentro do meu quarto Que é no final da casa Mas lá naquele pequeno quarto começou o meu grande sonho E hoje a gente está aqui no salão E mais pra frente nós estamos ganhando Boa Vista E quem sabe o Brasil E já que viemos aqui Vamos saber quais são as dicas Pra deixar os cachos sempre bonitos e sedosos Qual a primeira dica aí Cleane? Meninas a principal dica Sem dúvida nenhuma É manter o cabelo bem hidratado Pelo menos duas vezes na semana A base das nossas ondas é a hidratação A hidratação, como o nosso cabelo é ondulado Ele não tem hidratação automaticamente Então nós precisamos estar repondo semanalmente Pelo menos duas vezes Assim você sempre consegue manter esses cachos bem hidratados E volumosos do jeito que você quer Como você tem que primeiramente identificar o seu cacho Por exemplo, o meu 3C Então eu preciso procurar produtos que sejam pra 3C Produtos oleosos que vai deixar seu cacho mais oleoso Mais solto, com mais balanço Procurar aqueles produtos que tem UV Que vai ser a proteção pro teu cabelo E no dia seguinte você pega um borrifador Coloca um pouquinho de água e creme E borrifa no seu cabelo Só pra deixar aquele efeito ainda brilhoso Que o clima da nossa cidade acaba Nós escolhemos ser um salão exclusivo Sem química Porque o seu cabelo é bonito da forma que é Ele só precisa do devido cuidado E é claro que alguns processos químicos Acabam tirando a saúde do teu fio E o tratamento natural acaba deixando ele com mais vida E por isso que o salão aposta nessa ideia e acredita Transição capilar é se amar Portanto, assuma de vez os cachos E liberte-se E ainda mude de vida Como a Cleane E ainda mude de vida E ainda mude de vida